Pessoal, nossas equipes estão todas aqui, Laurene Santos, Arthur Costa, José Eymar, Lucas Rangel, João Mota... Ah, oi? Que? Temos flagrante? Temos uma imagem? A alça tomando um solzinho, mas acho que passou protetor solar, João Mota. Acho que ele tá vermelho, mas não é de sol não, é de vergonha, viu? E aí, João? Pelo menos você tá tomando uma aguinha gelada. Um porquê e uma razão. Gratidão por estar aqui. Que vergonha, meu. O investigativo da Rede Vanguarda é um perigo, viu, João Mota? Cuidado com o que você posta nas redes sociais, de repente alguém pode pegar. Armas e drogas no bairro Caetetuba. Os policiais e a guarda civil contaram com a ajuda de um cão farejador para encontrar a droga que estava enterrada em um quintal. Lucas Rangel tá acompanhando essa história. E aí, Rangel, como é que a polícia chegou até esse homem, hein? Como é que foi essa investigação? Boa tarde pra você. Tudo bem, Rogério? Em vez dos moradores poderem desfrutar, fazer uma caminhada do lado de umas árvores bonitas que tem ali, né? Bem roçado, um parque linear dá pra fazer, uma calçada bacana, o pessoal conseguir correr, passar de bike, passar ali com a cadeira de roda, né? Pra poder desfrutar, porque é uma mata bonita, né? Não é qualquer bairro que tenha uma área verde como essa. Grande. Mas é bom fazer a integração, né? É isso. Pessoal, meio-dia e 40 minutos. Que tal começar um curso esse ano, hein? Nem que seja aí pra distração? Você tem vontade, por exemplo, de dançar? Em Taubaté tem vagas. Na área artística, quem vem? Laurene Santos, trazendo todas as informações ao vivo pra gente. Olá, tem que ter experiência, dom? Ou basta gostar mesmo? Basta querer? Boa tarde pra você. Oi, Thalita. Tá, boa tarde. Valeu, Laurene. Obrigada pelas informações e bom trabalho pra você. Bom, a gente já falou aqui no jornal sobre a troca de comando da Polícia Civil na nossa região, né? Inclusive, o Felício Ramut acabou de pontuar isso também aqui na entrevista. E teve mudança na Delegacia Seccional de Jacareí, que é responsável por 10 cidades da nossa região, do Vale do Paraíba. Vamos conversar com o Arthur Costa? Ele tem mais informações ao vivo? Tudo bem, Arthur? Quem é esse novo delegado? Por gentileza, fale mais sobre ele e o trabalho dele como vai ser. Boa tarde pra você. Oi, Thalita. Boa tarde. Boa tarde pra conhecer, né? Um pouco mais o delegado seccional. Só uma dúvida aqui é porque o novo delegado seccional de Itaubaté também pontuou a questão da tecnologia. Falou que vai trabalhar bastante com tecnologia. O doutor Marcos acabou de falar isso na entrevista também. Só algum exemplo, assim, eu só queria que ele explicasse melhor que tipo de tecnologia, de que forma que a tecnologia, se ele consegue exemplificar alguma coisa pra gente ter em mente. Agradeço ao delegado também, bom trabalho pra ele. Muito bem, 11h53, mais um dia quente, né? Muito quente na nossa região, não tá, gente? Eu falei que eu ia reclamar, então eu tenho passe livre pra reclamar. Eu quero saber se aquelas pessoas que estavam reclamando de muita chuva, muito céu nublado, se agora vão reclamar do sol ou não, se só estão agradecendo. Eu sou dessas que fica provocando os coleguinhas, sabe, aqui na nossa emissora, eu fico, ah, vocês não estavam reclamando? Vocês estão gostando desse calor? Aí a pessoa, é, não era bem esse calor que eu tava querendo, né? Pelo menos a roupa tá secando, né? Voltou a secar. Mas, gente, lembrem-se, verão vai até março e segundo os meteorologistas, devemos ter uma estação com temperatura. É, muitos pesquisadores do INPE aqui de São José dos Campos dependem de bolsas de estudo. E muitas dessas bolsas vêm justamente do CNPq. Então, vamos torcer pra uma pessoa que já passou pelo INPE, né? Dê essa... Volte a valorizar o INPE como ele merece. E que fala forte, né? Que o Ricardo terminou a ciência e está de volta nas políticas públicas no cenário brasileiro. Então, essa entrevista, depois o pessoal do João da Vanguarda vai colocar lá também, pra vocês acompanharem, tá?